Bom, conversar aqui com o Arturo, novo reforço do Bragantino, 21 anos, muito novo, mas que teve um ano brilhante lá pelo Bahia, né? Foi o melhor ano da sua carreira e fala um pouco sobre esse trabalho com o Roger Machado, um técnico que entrou em evidência por esse trabalho no Bahia também em 2019. Primeiramente, bem-vindo, né Arturo? Muito obrigado, muito bom dia, pelo ano passado, foi muito positivo, acho que eu estava no momento certo, na hora certa, né? Não posso esquecer também do Enderson, que chegou no início do ano, na pré-temporada, que me apoiou bastante, logo em seguida foi o Roger, que me apoiou mais ainda, um cara que eu já conhecia no Palmeiras. Então, foi um ano bastante positivo, com números bons, pude mostrar o meu trabalho aí para o Brasil inteiro, então, estou bastante feliz, mas agora não me desafio, né? Acho que o Red Bull Bragantino viu o meu trabalho e acho que eles estão apostando bem e tomaram que dê certo. Você tem ciência de que você é a maior contratação da história do Bragantino, né? Pelos valores e tudo que envolveu essa contratação? Porque muita gente falava, o Arturo brigaria por uma vaga como titular lá no Palmeiras e acaba se transferindo para um time que tem um projeto muito grande, mas você é a maior contratação da história do Bragantino. Fico bastante feliz, como eu falei, né? Agradecer que eles estão apostando demais no meu trabalho, espero corresponder à altura, né? Fico bastante feliz sobre o Palmeiras, minha gratidão vai ser eterna. Com certeza fiz minha base, onde eu aprendi muitas coisas lá dentro, então, mas agora 2020 começou, agora meu foco todo vai ser no Bragantino, tenho que mostrar muita garra, muita determinação para essa camisa. Eu sei que você falou que o seu foco agora é o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, mas você seria aproveitado, né? No Palmeiras esse ano, foi falado pelo Alexandre Matos, depois pelo próprio Wanderlei Luxemburgo, que você era um bom jogador. Você esperava ter uma sequência lá no Palmeiras ou já esperava um outro empréstimo? Ah, pelas consequências que aconteceram, né? Acho que no ano, como eu disse, no Bahia foi muito positivo também. Claro que desde a base, meu sonho era ter tido sequência no Palmeiras, mas infelizmente não aconteceu e vim para cá e estou bastante feliz, né? Com certeza minha gratidão, como eu falei, vai ser eterna pelo Palmeiras, mas agora é bola para frente, meu foco total vai ser no Red Bull Bragantino e quem sabe um dia eu possa voltar e ter sequência de jogos no Palmeiras. E você que foi para lá muito cedo, né? Com 14 anos, você falou que chegou no clube, era do Ceará, se eu não me engano. Fala um pouco do Arthur no futebol, como que você começou, os primeiros passos do Arthurzinho, que, desculpa a brincadeira, não cresceu tanto, mas como jogador hoje é um grande ponto, um dos melhores do país. Ah, me engano, me engano no Ceará, na base, né? Também não posso esquecer do Ceará também, mas gratidão sempre. Acho que todos os torcedores cearenses já sabem do meu carinho enorme pelo Ceará. E de lá fui para o Palmeiras com 14 anos, 14 anos, cheguei no Palmeiras bastante novo, com o Gabriel Jesus, com bastantes atletas que estão no cenário mundial, né? Então, é um grande espelho para nós, que estamos aqui, para mim também, então, ir lá pude galgar bastante na minha vida profissional, na minha vida de base também, onde fui emprestado para o Montrino também, onde fiz um ano muito espetacular em 2017. Voltei para o Palmeiras, infelizmente, tive bastante lesões, não tive sequência e fui para o Bahia, então, foi um ano, como você falou, posso destacar, assim, foi o melhor ano da minha carreira no Bahia, onde pude apresentar números bons, gols, assistência, então, é, então, 21 anos, né? Falei assim, parece que eu sou um jogador velho, mas fico bastante feliz pelo tudo que está acontecendo na minha vida e espero fazer mais números bons, né? E sobre sua característica, né? Jogador de lado, sempre foi esse jogador do um contra um, da velocidade, já ouvi em entrevista aqui uma de suas referências, é o Dudu, né? Jogador do Palmeiras, sempre foi esse jogador com essas características? Cara, eu cheguei no Palmeiras como meio de campo, né? Joguei até de volante, mas aí, base é para isso, para a gente treinando, para ver, para achar qual a posição e achei a minha, né? De atacante, nos dois lados, então, acho que achei a minha posição do contra um, de ter um bom passe também para a finalização, então, acho que essa base aí pude, com vários profissionais também lá dentro, pude me ajudar, então, estou bastante feliz. Bom, agora chegando em Bragança Paulista, já conhecia alguma coisa da cidade, do Bragantino, da história do clube? Não conheci a cidade, o time com certeza, né? Acho que está voltando agora ao cenário nacional novamente, né? Com o Red Bull, com esse projeto grandioso e espero me adaptar, acho que já estou me adaptando muito bem, a seleção foi maravilhosa, não conheci a cidade ainda, mas todo mundo está falando que é ótima. Vai morar lá? Com certeza, vou morar lá, próximo, então, tomara que seja muito bom, mano. Bom, sobre isso, qual é a sua expectativa? Logo o Campeonato Paulista, o Bragantino disputando Série A, Copa do Brasil, onde você acha que esse Bragantino pode chegar em 2020? Ah, gente, todo mundo está, acho que já estamos fazendo a barriga para que aconteça logo, comece logo, né? E nossa expectativa está muito grande, com certeza, pelo projeto, pelas qualidades de jogadores que estão aqui, então, acho que o céu é o limite, né? Então, vamos sonhar alto, a gente tem que sonhar alto, a gente tem o direito, todo mundo tem o direito de sonhar, então, a gente está pensando em coisas grandes, com certeza, vamos almejar isso. Tá certo. Tchau.